Os homicídios aconteceram em Goiânia e região metropolitana. Na capital, um jovem de 17 anos, identificado como Marcos Duarte, morreu com um tiro na cabeça no setor Bela Vista. Já em Aparecida de Goiânia, Adriano Ferreira, de 34 anos, também morreu baleado. Ele estava em uma distribuidora de bebidas quando uma pessoa chegou atirando. A polícia sabe pouco sobre esse crime, porque quando chegou no local, o comércio já estava fechado e as testemunhas tinham ido embora. Apenas boatos de vizinhos disseram que ele teria discutido com uma pessoa, essa pessoa foi embora, buscou uma arma e chegou atirando contra a vítima. Em Hidrolândia, uma pessoa foi morta, mas não foi identificada. E por último, em uma estrada vicinal entre Trindade e Abadia de Goiás, uma pessoa também foi morta, não foi identificada e a polícia civil registrou o crime como latrocínio.